A minha apresentação foi sobre que o mundo está mudando, ou seja, nós hoje temos um mundo mais digital e isso veio para ficar e tem um alto impacto na relação com o cliente, ou seja, hoje temos muita tecnologia, muita inteligência artificial, temos muita digitalização e a jornada do cliente mudou radicalmente, o cliente interagia com as empresas duas, três vezes no seu ciclo de vida, hoje interage várias vezes ao dia. Então, o que eu falei foi sobre isso, foi como o digital veio mudar a forma como os clientes se relacionam, mas veio pôr uma série de novos desafios na forma como os call centers, os contact centers hoje trabalham e em vários modelos, ou seja, o próprio modelo hoje não é um modelo único, há vários modelos de contratação, há vários modelos de trabalho dentro das próprias organizações, ou seja, o mundo está mudando, tudo é possível hoje, bom, era sobre isso que eu estava falando.